Então não adianta as pessoas assim, principalmente as mulheres Ah, eu quero ter a bunda da Sabrina, a perna da Sabrina Quero, sabe, o corpo da Galisteu, algo assim parecido Não, não adianta, isso é um trabalho que tá sendo feito já por anos Você não precisa ir pra academia pra você tá treinando Porque hoje a gente tá numa fase no Brasil que as pessoas não tem condições de pagar uma academia 500 reais, 600 reais Todo mundo deve fazer uma dieta boa, todo mundo deve fazer atividade física Porém, eu acho que nada na neurótese Meu convidado de hoje é um personal das estrelas Chama-se Márcio Lui Márcio Lui treina a Sabrina Sato, treina a Sabrina Galisteu, Luiz Bach Quem mais? Treina da Mota E vai por aí Já viajou com a Ambrósio Já viajei com a Ambrósio Vitória Secret? Isso aí, fui pra Vitória Secret em Londres Foi bem interessante E sempre treinando basicamente mulheres ou mulheres e homens? Mais mulheres 70% mulheres, 30% homens E você faz aqueles corpos fantásticos, mas elas ajudam? Muito Eu falo que na verdade assim, pra você hoje ter o corpo perfeito, você precisa ter disciplina Não adianta você ir pra academia, vou começar o ano, quero mudar a minha vida Não, primeiro mudar a sua alimentação, que eu falo pra todo mundo 60% alimentação, 40% atividade física E depois você mudar a sua rotina, que eu acho que isso é o mais importante Não adianta você chegar, começar a fazer uma dieta, não vou comer nada, nada, nada Eu sou a favor de você ter uma refeição do lixo por semana Se você tá com vontade de você comer uma sobremesa Dê esse espaço pra você, quer tomar o seu vinho ou sua bebida favorita? Toma, porque senão fica muito chato E as pessoas acabam, tipo, enjoando daquela chamada rotina de dieta, dieta, atividade física E aí chega uma hora que a bomba explode e aí fica naquele efeito sanfona É porque pra ser pra sempre tem que tornar agradável É agradável, então, tipo assim, dá de presente uma alimentação, uma dieta, uma comida, um hambúrguer, uma pizza Uma bebida favorita, eu acho que isso é muito válido Eu acho isso muito e é saudável A crueldade do Brasil é que vem as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, todo mundo mete o pé na porta E aí depois quer ficar linda pro carnaval Isso aí, carnaval, aquela palavra agora que não é todo mundo quer carnaval Pois é, e aí pergunto Márcio, como chegar a um corpo perfeito pro carnaval? Na verdade, o corpo perfeito pro carnaval é você mudar o seu estilo de vida Não só pensando no carnaval Eu acho que o trabalho do carnaval é um trabalho de um ano, entendeu? Não é em um mês, porque a possibilidade de você se machucar nesse período é muito grande Então não adianta as pessoas assim, principalmente as mulheres Ah, eu quero ter a bunda da Sabrina, a perna da Sabrina Quero, sabe, o corpo da Galisteu, algo assim parecido Não, não adianta, isso é um trabalho que tá sendo feito já por anos Tipo, eu tô indo pro décimo ano com a Sabrina agora Então é um prédio que tá sendo construído, entendeu? Ainda mais agora, que ela tá voltando a fazer atividade física Tem que mostrar que o corpo, o exercício que era feito não é o mesmo Porque tem que respeitar, tem outros movimentos que ela não pode estar fazendo Então tipo assim, as pessoas têm que entender que carnaval Ou vai, aquela viagem que as pessoas gostam também de fazer pro verão europeu Ah, vou me preparar pro verão europeu Então tá, você tem seis meses pra isso Não tente deixar um mês só Porque a possibilidade de você se machucar e ficar parada por um bom tempo é muito grande Se machucar porque você se excedeu? Excedeu, tipo aí vem uma dieta muito rígida Acaba ficando fraco, tá acontecendo muito nas academias Principalmente agora, as pessoas estão... Agora verão Agora verão E também teve, aconteceu muito no final do ano também As pessoas estão indo pra academia em jejum Tá? Querem ir na jejum Desmaiar Desmaiar na academia devido a isso É assim, eu acho que tudo é uma preparação Tem pessoas que se dão muito bem com essa dieta E agora que eu não falo do jejum intermitente O jejum intermitente Porém, isso é uma... Eu falo que é um degrau Você vai subindo devagar, você quer fazer? Acho super legal Procura um médico que possa estar te auxiliando Que isso é importante O trabalho em equipe Um médico Um nutricionista Um educador físico Então, tem pessoas que olham pras redes sociais E falam assim Ah, aquela pessoa tá fazendo jejum E foi treinar Fez 40 minutos E deu super bem E tá emagrecendo Tá linda de cor Legal Mas será que a dieta dela é boa pra você? Às vezes não é Então, o que acontece? Nessa fase As pessoas querem achar o efeito mágico A coisa mais rápida O que tá funcionando? Então, o que tá acontecendo nas academias? Principalmente com os adolescentes Isso é o mais preocupante Eles estão indo pra academia Não estão se alimentando O que eu sou a favor? Se você for treinar 20 gramas de carboidrato Ainda mais se você for fazer um treino de alta intensidade Que são os treinos hits que realmente queimam mais Ajudam a queimar mais Porém, se você não tem um estoque de carboidrato A possibilidade de você cair é muito grande E é isso que tá acontecendo O que é 20 gramas de carboidrato? Um pedacinho de torrada Uma torradinha Uma banana Coisas pequenas Mas assim Que você não precisa entuxar o seu estômago de alimento Mas que você tenha uma reserva pra você Na hora que você precisar queimar Ou o teu organismo precisar Ele tem ali Então, é assim Já me perguntaram Você é a favor do jejum? Eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa E isso também vai de condicionamento de pessoa pra pessoa Você quer começar a fazer? Eu acho super válido Eu acho assim Eu faço pelo menos duas vezes por semana Mas eu respeito Eu sei o meu organismo Eu faço 16 horas 16, no máximo 18 horas Mas, quando eu costumo fazer de manhã Eu faço uma caminhada leve Eu não costumo elevar muito minha frequência cardíaca Eu costumo fazer isso Mas, quando não dá Não dá Vou lá com alguma coisinha E vou treinar normal Entendeu? Eu acho que isso as pessoas precisam ter um pouco mais de cautela Isso é um risco Que as pessoas estão começando a perceber Que tem que ter cuidado com o seu corpo O corpo é o primeiro alarme que fala Opa, tá tendo alguma coisa? Vai no isotônico Tenta comer alguma coisa Que isso ajuda a recuperar O que você trata desse livro? Esse é um livro É um manual Para as pessoas que já praticam atividade física Ou que estão iniciando Eu tenho treinos Para os iniciantes Tenho mitos e verdades Eu tenho certo ou errado de movimento Eu tenho dicas Treinos para quem quer começar a correr Treinos para você fazer em casa Porque eu tenho uma filosofia muito grande Que você não precisa ir para a academia Para você estar treinando Porque hoje a gente está em uma fase no Brasil Que as pessoas não têm condições De pagar uma academia 500 reais, 600 reais por mês Então, eu costumo jogar nas minhas redes sociais Treinos Principalmente desafios Que eu acho que eu gosto de desafiar as pessoas De fazer em casa Você não precisa pagar Tipo o que? Tipo treinos funcionais Treinos funcionais que você pode fazer em qualquer lugar Sem utilizar nenhum tipo de acessório O que é um treino funcional? Um treino funcional Que você trabalha só com a força do seu corpo Você não utiliza bola Você não utiliza Nenhum tipo de equipamento Então, você só utiliza o seu corpo Então, você pode pular Você pode correr Eu passo exercícios fáceis Que você pode estar fazendo em qualquer lugar Então, eu tenho no Instagram Eu acabo colocando toda a segunda-feira um desafio E que isso vira um vírus Que está todo mundo replicando E eu acabo mostrando como as pessoas estão fazendo No YouTube eu tenho vários treinos Curtos De 10 até 12 minutos também Que as pessoas estão fazendo bastante E eu acredito muito nisso Eu acredito que assim Quanto mais você ajuda as pessoas Mais você tem retorno Então, eu vejo que pessoas Eu vejo lá do Ceará Belém Me mandam mensagem Poxa, eu não tenho condições de ir para a academia Mas eu estou fazendo o seu treino Eu me sinto muito feliz com isso Eu acho que é você jogar um pouco de informação E ajudar a população de alguma maneira De sair desse sedentarismo Você acha que o brasileiro ainda é muito sedentário? Muito Muito Isso é uma pesquisa agora Que é absurda A gente tem mais de 50% da população é sedentária Eu acho que a gente precisa mudar isso E eu acho que a forma da gente mudar Eu falo que eu sou um instrumento De tentar mudar um pouco Essa porcentagem E uma dessa forma é tentar jogar cada vez mais Eu falo, esses desafios Tipo agora, eu coloquei um desafio Para ensinar as pessoas a correrem São 15 dias para você começar a correr Lógico, daí vem as dúvidas Mas eu posso correr se eu estou com dor no joelho? Eu tento responder o máximo possível Por isso que assim No meu YouTube, no meu canal Eu sempre coloco Tem aulas para você fortalecer seu joelho Aulas para você fortalecer o ombro Quadril Porque eu tento pegar todas as dúvidas Ou Vamos dizer O que as pessoas sentem As prioridades O que as pessoas têm necessidades Então eu tento colocar tudo Para as pessoas não terem nenhum tipo de dúvida Não precisa pagar Você acha que todo mundo deve fazer exercícios? Acho, acho Eu acho que pelo menos duas vezes por semana É necessário Poxa, não tenho tempo Porque a gente trabalha numa cidade Como São Paulo Que ninguém tem tempo para nada Mas por isso que eu acredito E isso é uma coisa mundial Hoje não existe mais essa coisa de você ir para a academia Ficar uma hora, uma hora e meia Acabou isso Você pode muito bem ficar 20, 30 minutos Fazer um treino intenso Que você vai queimar muitas calorias Que é isso que todo mundo busca E você vai ter qualidade de vida Então eu posso fazer esse tipo de treino Quantas vezes? Você pode fazer duas vezes por semana Mas se você tiver um tempinho Tenta fazer uma caminhada Uma caminhada já serve Entendeu? E eu acho que hoje a tendência As pessoas estão tão cansadas Daquela rotina de trabalho Que, poxa Tenta chamar uma pessoa Desafio uma pessoa para fazer com você Pelo menos uma vez por semana Isso é super legal Isso está dando muito certo E as pessoas estão fazendo isso Quanto tempo você acha que uma pessoa Leva para se preparar para o carnaval? Leida, é muito... Não temos seis meses Temos um, dois Então, vamos lá É muito difícil falar Porque eu acho que isso é De pessoa para pessoa Quando um aluno começa comigo Eu falo que eu preciso Pelo menos de duas, três aulas Para identificar realmente Como eu vou trabalhar com ele Então não adianta falar Eu quero me preparar Em um mês Você vai chegar Você vai ter um melhor Um condicionamento melhor Você vai ter a base De musculatura mais fortalecida Mas essa coisa de você Vai só se preparar por um mês Eu acho muito arriscado Mas a pessoa que quer começar Que não faz nada E quer começar a fazer exercício Você acha que ela deve caminhar? Que ela deve fazer o que? Eu acho que ela deve ir assim Vamos lá Eu falo que a musculação É a base para tudo A musculação é para você fortalecer Para você evitar futuras dores Até mesmo Porque a minha filosofia de trabalho É que você precisa ter Pelo menos três tipos de atividades Diárias Diárias assim Na sua rotina Para você ter a chamada Busca do corpo perfeito Então eu falo que a musculação é a base O funcional é muito importante também Porque são exercícios Que você trabalha de uma outra forma E aí você vê uma outra atividade Que você pode ser a corrida Pode ser a natação Pode ser a dança Pode ser a luta Pode ser o que for Porque eu falo que você precisa de três atividades Para você não entrar na rotina É muito grande o número de pessoas Que acabam se matriculando Principalmente agora em janeiro Porque tem aquela meta Eu vou mudar o meu estilo de vida Chega mais ou menos o início de abril Ou o início de maio Que começou o inverno Desistem Sabe por quê? Porque elas vão para lá Para fazer a mesma atividade Então se ela tem uma outra Ela tem outras atividades Variar pode fazer você ficar mais fiel A academia ou o esporte Ou o que for A atividade física A atividade física Então eu acho que assim Para a pessoa que quer começar Que está começando agora Vale a pena assim Coloca três atividades Coloca tipo uma musculação Coloca um funcional Coloca uma outra atividade Que isso vai Ao invés de você encerrar esse circuito Em abril, maio Que é onde tem a maior taxa A queda de pessoas que saem da academia Isso vai Você já vai ter um outro objetivo Que é o verão europeu Ou de repente você já pode planejar O carnaval do ano que vem Por que não? Então eu acho que isso é muito importante E o número de lesões também Que as pessoas acabam tendo nas academias Quando tem outras atividades É bem menor Isso é muito interessante Porque você treina Outras musculações Você acaba estimulando O músculo de forma diferente Quando você acaba Você acaba estimulando Você acaba condicionando O seu corpo de uma forma Que a possibilidade de você ter lesão É muito pequena Então todo mundo deve fazer Atividade física Todo mundo deve comer menos Todo mundo deve fazer uma dieta boa Todo mundo deve fazer atividade física Porém Eu acho que nada na neurótese Eu não sou a favor da tipo Ah, eu não posso Poxa, hoje eu vou me sair com a minha esputa na dieta Que eu tenho um casal de alunos Até engraçado O marido tá na dieta A esposa não tá Porque tá trabalhando bastante Poxa, eu não posso tomar meu vinho Eu não posso comer minha massa E aí a esposa vem Reclama comigo Poxa, e agora? Tá ficando chato É isso, eu acho que assim Tem que ter o equilíbrio Tudo na vida é equilíbrio É saber respeitar Como é que vai equilibrar um casal Que um vai beber e outro não? Então, mas aí ela também pode tentar entrar Apesar que a rotina dela tá difícil Porém, vamos lá Toda sexta-feira à noite Que ela gosta de sair Ele pode sair também Pode sair, tomar o vinhozinho Aí, almoço Dá uma quebradinha Come alguma coisa Ou vai no restaurante Que ela gosta E você come uma massa Ou come uma salada É essa brincadeira Que também tem que ter Acho que o que tá faltando É um pouco o jogo de cintura Nos casais Isso tá acontecendo muito também Muito Nessa fase, principalmente Que tá todo mundo assim Vou mudar meu corpo Meu estilo de vida Tá acontecendo muito isso E aí tá tendo uma briga de casais É muito louco isso Então, eu acho que tem que Esse jogo de cintura É necessário ter atividade física Ter a dieta Eu falo que a dieta é 60% Atividade física é 40% Precisa descansar Mas também precisa ter a refeição A refeição do lixo pra todo mundo Você tem que se dar de presente Os loucos, só pra gente terminar Os loucos por dieta Tem que ser Existem? Loucos por dieta? É, loucos por dieta É o que mais existe Você não tem noção Tem gente que assim Vive em função disso Ah, essa semana eu vou fazer A dieta da proteína A outra semana eu vou fazer A dieta do carboidrato E assim vai Sucessivamente É muito doido isso É assim Só que... Isso funciona? Então, na verdade assim Não é... Não funciona... Na minha opinião Eu dou o chamado Efeito sanfona São as pessoas que sempre vão estar Desse jeito Se você for regrado For no médico Numa nutricionista Seguir direitinho Isso vai funcionar Mas assim Eu duvido que um médico Um endócrino Ou até mesmo Uma nutricionista Vá, ó Essa semana você vai fazer isso Essa semana que vem a outra E assim vai sucessivamente Cada mudando Não, você precisa ter um tempo pra isso Então assim O normal que os nutricionistas Acabam passando É um mês Um mês e uma semana Uma dieta Depois você vai fazer um choque E assim vai sucessivamente Mas tem gente que tá na neurose tão grande Que acha que Essa semana eu vou ficar assim Na outra semana de outro jeito E assim vai É muito louco E o resultado é mais difícil É mais difícil É mais difícil Porque daí Uma semana você perde Você pode até perder um pouquinho mais Na outra você perde mais líquido Então assim As pessoas precisam entender Que assim Antes de qualquer coisa Você precisa Entender o que o seu corpo Precisa realmente Não adianta você falar Achar Que é isso que mais acontece hoje Ah Aquela menina tá emagrecendo Aquele rapaz Tá com mais massa Que é sempre assim Um quer emagrecer E o outro quer ganhar mais massa Tá funcionando pra ele Eu vou atrás daquela dieta Ou receita dele Mas calma aí O que funciona pra ele Pra mim tá funcionando Então procura um médico Eu acho que isso é o mais importante Pra identificar o que que tá O que realmente tá acontecendo Dentro do seu organismo E se mexer E se mexer Não pode parar Não pode parar Tá com preguiça? Não tem dinheiro? Dá uma volta no seu quarteirão Começa a andar No seu quarteirão Faz alguns exercícios Vai lá no meu Nas minhas redes sociais Tem um monte de treino Pra você tá fazendo Chama alguém Desafia alguém Eu acho super legal isso Valeu Márcio Obrigado viu Muito obrigado Obrigado a eu Obrigado a vocês também Por estarem já assistindo E não esquecem Compartilha Dá like Aperta o sininho Essas coisas todas Quais são suas redes sociais mesmo? Márcio Lui É o Instagram Youtube E Facebook Tudo Márcio Lui Tudo Márcio Lui Então procure por ele E mexa-se Valeu Márcio Lui E aí